Música Oi gente, bom dia! Sou Cristiano do canal Construído da Rosa, tudo bem com vocês? Olha o galo cantando. Gente, sítio novo, vida nova, tudo começando do zero, hein? Vou mostrar os pouquinhos para vocês, para não mostrar tudo de uma vez, né? Então, vou mostrar os pouquinhos aqui. Hoje vou mostrar o curral, um pouco das vacas, depois vou mostrar o rio. Vocês vão se impressionar com esse lugar, é lindo! Aproveita, se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos, como é que vai ser daqui para frente, tá bom? Já dei uma palhinha de como é o rio, gente, é maravilhoso, tá bom? Ó, vamos botar o nome nessa série? Comenta aqui embaixo que nome a gente põe nessa série aqui, né? Agora já teve sítio do zero, horta no quintal. Vamos botar o nome novo nessa série, o que vocês acham? Vem comigo! Oi, gente, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro lugar do sítio que eu estou mostrando para vocês, hein? Vamos organizar esse curral aqui, ó. A Mel já está ali, ó. Olha esse curral como é que está. O maridão está dando uma limpada aqui hoje. Ó, nós vamos limpar tudo isso aqui. Hoje ele vai juntar uma parte, vamos juntar outra. Olha lá, os bezerros presos aqui, ó. Ei, bonitinhos! Vamos dar uma olhada nisso, gente. Olha lá. O marido já está se sentindo um peão de boiadeiro. Fala aí. Dá um joinha aí, ó, seu Darcy Lay. Olha lá. Olha isso aqui, gente. Quando eu começar a fazer a horta aqui, eu vou ter esterco virado demais. Nós vamos buscar os bois daqui uns dias. Eu vou lá com vocês. Eles estão tudo no pasto, né? Eles dormem tudo aqui. Olha que bonitinhos. Agora vamos limpar tudo isso aqui. Juntar todo esse esterco danado. Olha o tanto de esterco, mas eu já não estou aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de esterco que já saiu aqui. Eu vou fazer um tour em tudo aqui, isso fica tranquilo. Mas por enquanto eu estou mostrando só aqui o que já fizemos. O que ele já fez, né? Porque eu ainda não fiz nada. Gente do céu, essa terra é muito quente. E eu estou numa gripe de matar o peão. Mas estamos aí. Olha lá. Eita, nossa. Olha isso aqui. Essa região aqui de Ribeirão Preto. Gente, estou aqui perto de Ribeirão Preto. Aqui é só cana, hein? Olha só. Cana de açúcar demais. Olha essa moreira. Que beleza. Olha o pezinho de amor. Olha o Pedrão está ali lavando a bota. E aí, Pedrão? Abre a porteira aqui, gente. Abre a porteira. Aí. E aí, Pedrão? O Pedrão está lavando a bota. Já foi para o rio ontem. Já encheu de areia. Está uma beleza. Aqui, ó. Tudo que tem que limpar, gente. Os bois passam tudo por aqui. Ó, os gansos estão aqui, ó. Deixa eu mostrar os gansos para vocês. E aí, bebês? Ah, bebê. Olha a bagunça. Olha. Gente, nós vamos soltar ele. Tem uma lagoa ali embaixo, ó. Nós vamos soltar lá depois. Mas se soltar agora, eles fogem. Ó, barulhentos. Se soltar agora, gente, eles fogem. Tudo que nós vamos limpar. Tudo aqui. Tirar tudo. Juntar todos esses esterco. Para botar na horta, no milho, em todas as coisas que nós vamos fazer. Olha lá. O Pedrão já está morrendo ali. Olha lá. Olha. Olha essas amoras, gente. Coisa linda. Olha a moreira, ó. Olha. Olha essa amoras. Que delícia. Docinha. Docinha, né, Pedro? Não. Carregada. Bom mesmo. Vamos voltar lá para o curral, lá. Os bois ficam nos pastos lá embaixo. Boi, cavalo, fica tudo lá embaixo. Aí a gente vai lá buscar. Vou mostrar para vocês. Os nossos bois vão estar... Daqui a pouquinho está chegando a nossa boiadinha. É pequenininha, né, inicialmente, né, gente? Não dá para pegar a cabeça de cabeça, não, porque a gente não ganhou na mega-sena. Mas vamos pegar. Gente, eu nunca vi tanto esterco na minha vida. Benza, Deus. Olha isso. Olha, filhão. Olha que bonitinho. Vem aqui, bonitinha. Vem. Olha lá, gente. Vou mandar um pouquinho aqui no sítio, ó. Mandadinha rápida. A gente... A Mel, gente. A Mel teve filhote. Olha como é que ela está. Aí o filhotinho morreu. Porque ela já está muito velha, né? Tadinha, né, bebezinha? É, ela ficou andando, gente, com o bebezinho para cima e para baixo. Para cima e para baixo, essa louca. Olha, tem que passar prata ali, Pedro, ó. Ó, está machucada, vai acabar dando berna. Aqui, gente, aqui vai ser um outro... Aqui vai ser um confinamento, tá? Aqui o rapaz está montando um confinamento aqui. A gente vai colocar os nossos bois, vão ficar nesse confinamento. Nós vamos vir arrumar essas cercas aqui, tudo, ó. Mas os nossos vão ficar aqui nesse confinamento aqui. Para girar mais rápido. Oi, filho. Ah, é. Os bezerrinhos que estão mais... Precisando de uma energia a mais. Estão nesse pasto aqui, ó. Ali embaixo, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um tour no sítio, viu, gente? Para mostrar tudo direitinho para vocês. Mas dá para ter uma ideia, ó. Aqueles bezerrinhos que estão ali no pasto. O resto está tudo lá embaixo. Tudo lá embaixo. Nos outros pastos. E olha só, que beleza. Ó. É lindo aqui, não é? Então, a bagunça aqui ainda. Nós estamos arrumando as coisas. Mas vai ficar muito bonitinho isso aqui. A nossa casa é ali. Olha. Que maravilha. Aqui tem alguns pés de fruta, ó. Bem legal. Vou mostrar para vocês como é que está no início. Esse curral. Aí depois eu mostro para vocês como vai ficar tudo arrumadinho. O Maria está dando uma pegada hoje. Amanhã eu vou ajudar ele. Eu tive que sair hoje, menino, para ver o negócio da escola do Pedro. Ai, meu Deus do céu. Mudança tem esse problema, né? A escola do menino. E aqui é tanta exigência que eu fiquei até besta. Em resumo, eu não consegui colocar ele na escola para começar agora. Vou ter que providenciar um monte de documentação. Testado médico, um monte de coisa. Eu nunca vi isso. Tudo isso para poder liberar e estudar. Bom, mas enfim. Ó. Olha como é que está hoje. Tudo isso aqui a gente vai arrumar. Você vai ver como é que vai ficar depois. Isso aqui é o antes. Não vou fazer assim, não. Porque vai demorar mais que isso. Bem mais. Aí a gente vai organizar tudo isso aqui. Né? Olha o bonitinho. Olha lá a cara. Aqui é o coxo, né? Olha lá. Olha lá. Vou jogar de fora para poder pegar a cola. Para poder secar. Senão enche de mosca, gente. Está vendo? Não sei se dá para ver as mosquinhas. Essas moscas é triste. Além de incomodar os animais. Ainda por cima. Vai para casa, né? Horrível isso. Tem que pegar sol. Secar bem. Estou te olhando assim. Estou olhando se eu trabalhar. É bom se eu trabalhar, né, gente? Olha. E olha como o homem trabalha o quente na mão dele. É uma beleza esse homem. Trabalhadorzinho que só. Não é, marido? Homem trabalhador, rapaz. Homem trabalhador. Calma, filho. Amanhã eu vou estar atolado também. Não tem mais nada. Tá bom. Até parece. Então, gente. Você tem que dormir no curral. Porque se vocês não dormir no curral, é perigoso. Tanto ser roubado, né? Se machucar de noite. Cobra, cobra, picar. Então, você tem que dormir aqui. Uma que eu tenho duas coisas. Garantir a segurança deles. E também junto esterco. Esterco é uma beleza. Olha. Esse aqui está sequinho. Pronto. Vou plantar na horta. Eu vou plantar milho, se Deus quiser, aqui. E aí eu vou usar esse esterco para duvar a terra lá em cima. Vocês vão ver o arando, a terra, tudo direitinho. Ah, mas aqui vai ter trabalho, hein? De verdade. Igual gente grande. Ela tem vários espaços aqui, ó. Tem aqui, que é a embarcadora. Olha lá. Olha lá, tomando sol, amor. A cara dela. É. E aí, carinha? E aí? Aqui, gente. Ela me lambeu mesmo aqui. E aí, garota? Lambedora. Acha que é linda. Ai, me lambeu. Olha aqui, gente. Lameu. Lambida de vaca. Das leitas, toda lambida. Que bicha doidinha. Olha lá, gente. Olha o pessoal chegando lá. O meu marido vai suviar para elas poderem vir. Lambedora. O meu marido vai suviar para elas poderem vir. Ah, tá brilho. Ah, tá brilho, tá brilho, tá brilho. Ah, tá brilho, tá brilho, tá brilho. Você sobe, vai lá. Vamos buscar aquele ali, gente. Vem cá, bonito. Calma, irmão. Não precisa correr não. Vamos. Vamos devagarzinho lá pra cima. Vamos. Vamos lá, vai. Não precisa nem correr, vai na moral. Vamos. Todos juntos, calma. Calma, bonito. Isso aí. Ei, beleza. Aí, vocês acham que eu levo jeito? Comenta aí. Comenta aí se eu levo jeito. Meu Deus do céu. Já tô cansada de andar. Gente, a vaca brava tá bem ali, ó. Já se lembrava, tá olhando pra mim. Nossa. Eu não tenho nem pra onde correr, gente. Olha aqui pra baixo. Vou rolar aqui se essa vaca der em cima mesmo. Aqui parece que tem mina, ó. Tá vendo? Tudo cheio de barro e tá seco pra caramba o tempo. Ah, pronto. Todo mundo entrou pra dormir. Ah, morta. Olha aqui, ó. Galera aqui. Vamos lá, povo. Gente, acaba que não vai ter mais mosca aqui, viu, crianças? Relaxem. Vai, vai usar aqui. Ai, ai. Vamos. O que foi, beijoqueira? Tem que erguer aqui. Olha lá. O Pedro queria ir buscar as vacas com o pai dele, mas... A vaca brava não gosta de criança e a Mel me deixou sozinha. Ai, Mel. Gente, e esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos mostrando aos pouquinhos aqui como é que vai ficando. Eu vou terminar de limpar aqui, porque não tem como limpar. Vocês viram que todo dia eles fazem, né, a caquinha deles aqui. E eu vou só juntando mais e mais adubo. É uma beleza. Logo, logo a gente vai começar a plantar. Logo, logo vai chegar os nossos bois ainda por cima. Os nossos bezerros, a nossa vaca. Vai aos pouquinhos, né? Mas acabamos de chegar. Vamos fazer as coisas aos poucos pra dar tudo certo, né? Então, se inscreve no canal aqui, ó, pra ir acompanhando as coisas que vão acontecendo. Também me segue nessa rede social, que aqui eu ponho coisa todo dia, gente. Todo dia eu ponho coisa, inclusive aviso quando tem vídeo novo no canal. Tá bom? Então, se inscreve aqui e vamos me acompanhando. Vamos me acompanhando. Ah, eu vou deixar uma playlist aqui dos vídeos, de como começou o canal e tal. Eu vou deixar aqui em cima, ó. Aqui, tá vendo? Deixa eu vir aqui pra vocês darem uma olhada. Pra ver como é que eu cheguei até aqui. Cara, a gente anda, hein? Estamos andando, mudando mais que cigano. Olha, a gente muda. Então, vem comigo. Tchau, 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 tchau.